O Superior Tribunal de Justiça determina que uma criança levada para o abrigo retorne para a família adotiva. A decisão é da presidente do STJ, a ministra Laurita Vaz, ao analisar o pedido de habeas corpus de um casal que perdeu a guarda da filha adotiva, depois de uma decisão da Justiça do Rio Grande do Sul. De acordo com o processo, a criança permaneceu com a família adotante desde os primeiros dias de vida até os 11 meses de idade, quando o Ministério Público pediu que ela fosse recolhida em instituição de abrigo de menores. O pedido foi aceito em primeira instância, onde o juiz reconheceu que a criança foi entregue irregularmente ao casal pela mãe biológica. Essa prática, conhecida como adoção à brasileira, é considerada crime. A adoção à brasileira é criminalizada, é crime. Acontece? Sim, acontece. Muitas famílias ainda fazem essa adoção brasileira. Na proteção de familiares, ou às vezes na bem intenção de proteger inclusive a criança, que não teria os pais, ou os pais não teriam condições de criar essa criança com dignidade. A ministra reconheceu que a adoção à brasileira é uma conduta reprovável e ilegal, mas levou em conta a supremacia do melhor interesse da criança e a demonstração de que a família adotante conduzia os cuidados de maneira positiva. Disse ainda que a situação é delicada e urgente, e por não ficar configurado efetivo prejuízo à criança com a suposta adoção irregular, determinou em caráter provisório o retorno do menor ao lar da família adotante. Retirar abruptamente ali feriria a proteção, a melhor qualidade de vida da criança, estaria saindo do cerne da questão de proteção à criança. Ali, a retirada de uma criança de 11 meses da casa onde ela já convivia e levá-la para um abrigo, até que o processo se resolvesse, não era a melhor forma. Tchau. 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 Tchau.